Denúncia exclusiva. O remédio para diabetes, que virou moda em todo o mundo porque está sendo usado por famosos que querem emagrecer, pode provocar problemas de saúde. Alguns pacientes relatam de fortes náuseas até flacidez do rosto. Nossa câmera escondida visitou farmácias em São Paulo e todas vendem esse medicamento sem a receita médica obrigatória. O remédio era indicado só para diabetes tipo 2, mas começou a ser usado para emagrecimento. Deve ser vendido com receituário médico, mas não foi isso que o Domingo Espetacular comprovou em várias farmácias de São Paulo. Precisa de receita? Não precisa de receita. O princípio ativo do remédio é a semaglutida, substância que ficou famosinha pelo efeito emagrecedor. Em quem precisa ou acha que precisa. Eu acho que o grande ponto dessa moda da medicação é o desejo das pessoas de emagrecer. O que a gente tem visto por aí é um uso desenfreado desse tipo de medicação para perdas de peso muito pequenas. A meta era ficar ainda mais magra para a festa de Réveillon. A influenciadora Lara Akel, de 23 anos, usou o remédio e foi parar no hospital. Fiquei bem traumatizada mesmo. A moda do medicamento conquistou gente pelo mundo todo. O mega milionário Elon Musk emagreceu quase 14 quilos quando tomou a medicação. Sharon Osbourne, de 70 anos, mulher do músico Ozzy Osbourne, disse que passou mal nas primeiras semanas. Foram quatro meses de remédio e quase 13 quilos a menos. A sema aglutida é semelhante a um hormônio produzido no intestino. Através da corrente sanguínea, age em várias partes do organismo. No hipotálamo, reduz o apetite e aumenta a saciedade. No pâncreas, eleva a secreção de insulina e diminui a produção de glicose. No estômago, deixa a digestão mais lenta. O remédio é vendido no formato de canetas injetáveis. Uma caixa custa por volta de mil reais. O preço normal vem de 1.237. Com cadastro, ele custa em torno de mil reais. A Lara usou seis doses de sema aglutida. Não tinha diabetes, muito menos obesidade. Mas quem apresentou o remédio para ela foi um endocrinologista. Era um remédio que estava sabido, que todo mundo estava tomando, que não tinha contraindicações, inclusive não precisava de receita, e que ele estava tomando. Aí eu falei, ah, doutor, se você está, eu também vou querer, né? Lara reconhece que abusou da sorte por desinformação. E junto com o medicamento, tomou também antibiótico e bebida alcoólica. Ficou três dias internada. E aí meu médico, é, Lara, você fez o mau uso. Ele falou, sabe quantas pessoas aparecem aqui no hospital alegando o mesmo problema que você? Aí eu falei, quantas? Ele, muitas. A substância pode provocar náusea, dor de estômago, vômito, diarreia, prisão de ventre. E um efeito colateral que ficou bem famoso na internet. Flacidez no rosto. Então tem muita gente que nesse processo de emagrecimento também perde muita massa magra, que é muito prejudicial. O que aconteceu com a professora canadense Emily Wright, de 38 anos, foi bem pior. Ela tem diabetes e começou a tomar o remédio em 2018. Acordava de manhã, vomitava, sentia náusea e depois conseguia continuar meu dia. Dois anos depois, os sintomas ainda não tinham desaparecido. Pelo contrário, Emily diz que vomitava todos os dias, várias vezes por dia. Tive dias em que fui incapaz de sair da cama porque eu estava só vomitando, mais de 200 vezes por semana. Ela foi internada com desidratação severa e recebeu um diagnóstico, gastroparesia, ou seja, uma espécie de paralisia no estômago. Isso significa, basicamente, que a comida fica parada no meu estômago. Emily usou semaglutida por quatro anos. Conseguiu controlar o diabetes e saiu dos 94 quilos para 58. Mas não parava mais de passar mal. Foi aí que eu mudei de médico e foi ele que me contou que a semaglutida pode ser a causa dos meus sintomas. A professora abandonou o remédio, mas ainda sofre com a lentidão do estômago. Se eu ainda pudesse ter meus 94 quilos e minha felicidade, eu preferiria do que ter os 58 quilos que tenho hoje e esta doença. Quando chegou ao Brasil, em 2018, a semaglutida era vendida só para tratar diabetes tipo 2. Mas com o tempo, alguns médicos passaram a receitar também para tratar obesidade. Ano que vem, está previsto chegar às farmácias brasileiras um novo medicamento com uma dosagem maior da mesma substância, a semaglutida. Ele já foi aprovado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e deve custar em torno de 2.400 reais. Mas a indicação é muito clara, é para tratar obesidade. E mais, o medicamento deve ser aliado a uma dieta equilibrada e a prática de atividades físicas. Como qualquer remédio, você precisa de indicação e você precisa de uma equipe que te acompanhe durante o uso dessa medicação para você não ter nenhuma carência nutricional no meio disso, para que você não perca peso de maneira muito violenta, muito rápida, né? Que isso pode ter esse efeito rebote. Porque a gente sabe que toda medicação que acaba mexendo com peso e medicações que são usadas para emagrecimento, quando elas são retiradas sem cuidado, as pessoas podem recuperar o peso que perderam ou mais. O Domingo Espetacular procurou o laboratório que produz os remédios com semaglutida. A semaglutida é um medicamento de alta eficácia e segurança no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade. Isso com base em grandes estudos que avaliou mais de 50 mil pacientes no mundo inteiro e também na utilização atual, cerca de 9 milhões e meio de pacientes no mundo utilizando a semaglutida. A União Europeia investiga a possível ligação entre o uso da semaglutida e o surgimento de sintomas depressivos. Essa investigação é um procedimento comum da indústria farmacêutica para avaliar se qualquer efeito colateral que apareça durante a fase de comercialização do produto tem relação direta com o uso da medicação ou não. É importante reforçar que não foi estabelecida até agora nenhuma associação entre o pensamento suicida e a utilização da semaglutida. Ainda segundo o laboratório, estudos recentes mostraram que a semaglutida protege o coração e diminui em 20% os riscos de AVC e infarto em pessoas com problemas cardiovasculares. Aqui no Brasil, segundo a Anvisa, o medicamento é de venda sob prescrição médica, ou seja, só pode ser comercializado com o receituário, mas as farmácias não precisam reter a receita. Nossa reportagem foi a seis drogarias. Em todas é possível comprar o medicamento sem receita. Precisa de receita ele? Não, não precisa de receita. Todo remédio deveria vir junto à prescrição médica, né? A procura espontânea é o que a gente efetivamente contraindica. Perder peso sem perder a saúde. Esse é o caminho. É importante a gente não generalizar e achar que essa medicação ou faz bem ou faz mal. Como qualquer remédio, né? É algo que precisa de suporte terapêutico, de profissionais sérios acompanhando o uso, acompanhando o desmame. Lição aprendida. Eu consigo perder minhas gordurinhas da forma mais certa e justa, né? Sem pular etapas.